Certa vez, eles estavam andando, lá na Adice, tinha um grupo deles, tinha muitos grupos de estudos lá. E o grupo foi conhecer, estudar e falou, gente, tô impressionada. Como que o parque desse tamanho, que dá pra dar dimensão do tamanho do parque, você anda o dia inteiro lá e não dá pra você conhecer tudo. Como que o parque desse tamanho é limpo? Com tantos visitantes, a gente viu só um parque, mais de 47 mil pessoas por dia andando lá. E aí tem pessoas, tem países que é um pouquinho mais fofo e tal, joga as coisas no chão. E aí, como que eles conseguem manter impecável? Como conseguem manter limpo? E aí eles começaram a observar. Uma pessoa jogava alguma coisa no chão, imediatamente aparecia uma pessoa da equipe, um membro do elenco, sabe-se lá de onde, tirava aquele papel e limpava. Uma pessoa derrubava o sorvete e imediatamente nenhuma pessoa limpava o sorvete. Inclusive, aconteceu um episódio de um menino, garotinho, que tinha acabado de comprar o sorvete, e aí alguém esbarrou nele e deixou cair no chão. E aí, imediatamente, começou a chorar com aquela situação. Só que a alegria é o levo da Disney. Pode ter que ir chorando, mas isso é alegria. O que eles fizeram? A pessoa que vendeu, deu outro sorvete. E imediatamente chegou alguém pra limpar lá. É assim, imediato. Um dos problemas que eles têm, tem umas montanhas russas bem loucas lá. E aí, algumas pessoas vomitam. Mas quem já foi, já viu o vomito espalhado pela gente? Não. Eles limpam e eles criaram um pozinho que tira aquele cheiro horrível de vomito. Então, a pessoa vomita, coloca o pozinho, o pozinho meio que já muda a textura ali. Fica mais fácil de eles emparem, tira o cheiro e fica limpo. Fica novo, cara de novo. E é algo imediato, sabe? Saiam esse paradão. Onde que saem essas pessoas? Como que essa pessoa estava tão muito tentada? Que logística é essa? Pequenas coisas fazem grandes diferenças. Esse é um ponto chave. Quais são as pequenas coisas, pequenos comportamentos que eu posso fazer que vai trazer grande diferença pro dia a dia? Eles são, assim, super observadores. Aqui eles colocam, seja implacável ao lidar com os detalhes. Isso aqui me fez lembrar, inclusive, do Steve Jobs. Ele comenta que ele aprendeu muitas coisas com o pai dele. Quando eu era marceneiro, ele falou assim, olha, o meu pai sempre falava, não importa se é o fundo do armário, se é algo que ninguém vai ver. Ali tem talizinho, bonito, bem parafusado, mesmo que ninguém vá ver. Eu sei que eu fiz um trabalho mais ou menos, eu sei que eu fiz um trabalho medíocre ou que eu fiz um excelente trabalho. E é buscar a excelência, é buscar a maestria em todos os detalhes, mesmo nas partes onde ninguém vê. E é isso que eles trabalham lá. Seja implacável ao lidar com os detalhes. E eles começam isso com a limpeza.